E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje trago aqui para vocês um vídeo de como estar ativar o recurso do Dark Mode do WhatsApp pelo WhatsApp oficial. Vocês sabem, alguns de vocês já sabem que o WhatsApp está desenvolvendo este recurso já faz tempo de habilitar o modo noturno no aplicativo. Porém, ainda não chegou nem para usuários beta e nem para usuários normais. Se você já quer ter esse recurso já vai deixando seu like no começo do vídeo e se você for novo no canal já se inscreva. E ao se inscrever não se esqueça de marcar o sino das notificações que estão bem ao lado do botão se inscrever. Como vocês podem ver, essa é a interface do modo escuro e de como estará o modo escuro quando for lançado oficialmente. Eu trago aqui para vocês de uma forma adiantada através de um aplicativo que nos possibilita ativar recursos escondidos ou recursos que não estão ainda disponíveis no WhatsApp. Que o WhatsApp brevemente irá lançar ou futuramente irá lançar. O nome do aplicativo chama-se WhatWeeker. E ele vai precisar de permissão de super usuário. Então você tem que ter root para poder fazer este processo. Caso você não tenha root, paciência, é só aguardar por aí algumas semanas e ser testador beta que você estará a receber a atualização desse recurso. Então para você que já tem root, baixe o link aqui do aplicativo na descrição do vídeo e ative o modo escuro no seu WhatsApp. E para ativar este recurso é necessário que a gente tenha root no nosso aparelho. Se você já tem root é simples. Vocês vão baixar o aplicativo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo chamado WhatTrix. WhatTrix habilita as fontes desconhecidas aí para poder instalar o APK e não precisa ser testador beta para ativar esse recurso. Não precisa ter aquelas vantagens de testador beta não. Fez isso. Vocês vão ter que abrir o WhatTrix. Eu já tenho aqui. Que é esse aqui. Vocês vão abrir o WhatTrix. Aí vocês vão dar permissão de super usuário. Que é permissão de root. E vocês vão vir ativar esta opção aqui. Enable Dark Mode. Mas antes eu vou mostrar aqui para vocês que eu não tenho esta função habilitada no meu WhatsApp antes de ativar lá. Vou em configurações para vocês poderem ver. Como vocês podem ver aqui não tem opção de tema. Agora vou voltar. Vou no WhatTrix. Tweaker. E vou ativar esta função. Simplesmente vamos ativar esta função. E lá já estará feito tudo. Vamos ter que fechar o WhatsApp. Vamos fechar tudo o que tiver aí. E vamos abrir novamente. Pronto. Abriu. Nós vamos em configurações. E vocês como podem ver aí já aparece esse atalho aqui de tema. Eu vou clicar para mostrar aqui para vocês. Tem três opções. No automático quando você estiver no escuro. O tema irá modificar para escuro. Se você estiver numa área clara. O tema será claro. Ou como no momento eu estou numa área clara. O tema está claro. Então vou alterar aqui para escuro. E vou dar ok. E como vocês podem ver aqui a magia acontece. E aí está o WhatsApp totalmente dark. Como vocês podem ver. Muito bonito. Como vocês podem ver. Muito bonito mesmo. E ele está dark. E assim vocês vão testar o tema. Antes de outras pessoas receberem. Nem que seja testador beta. Você recebe esta atualização através do Atwix. Você disponibiliza ou desbloqueia este recurso. E você usa de boa. E você não corre risco de levar ban. Porque esse aplicativo já está no mercado. Há muito tempo. Para quem é inscrito inicial aqui do canal. Já conhece esse aplicativo através de mim. E pronto. Esse é o truque do modo escuro. Não tem muita coisa. Como vocês podem ver. Não tem muita coisa para ativar. E esse é o recurso. Então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou do vídeo. É claro. Deixa o seu like. Eu sei que você gostou do vídeo. Então já deixa o seu like. Se você for novo no canal. Já se inscreva. E ao se inscrever. Não se esqueça de marcar o sino das notificações. Que estão bem ao lado do botão se inscrever. Fazendo isso. Você não irá perder nenhum vídeo. Que será postado aqui no canal. Porque você irá receber notificação. Após eu postar um novo vídeo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. E nos veremos em um próximo vídeo.